Em pleno 2020, a gente está vendo o debate sobre instabilidade jurídica. Vejam só, basta ter uma mulher que pode ser a primeira prefeita de Porto Alegre, que agora é o argumento de que nós romperemos contratos, não temos estabilidade, nós garantiremos a estabilidade jurídica. Nós não repetiremos a Porto Alegre das obras abandonadas que o senhor e a senhora conhecem. Na nossa gestão, os contratos vão continuar, a tecnologia vai de uma vez por todas entrar no sistema de saúde, garantindo a informatização, o teleagendamento e as consultas por WhatsApp. Os postos terão mais horários estendidos e nós não repetiremos a gestão que abandonou a cidade. Cada um de nós aqui tem uma experiência. Eu tenho orgulho de ter sido vereadora, deputada federal, deputada estadual, de ser mestre em políticas públicas. E eu quero garantir para o senhor que eu trabalharei para que a nossa cidade não veja repetir a obra da Avenida Tronco, que faz com que as nossas crianças não tenham como atravessar a rua, as creches abandonadas em todas as regiões. Aqui tem estabilidade, tem trabalho e vai ter obra entregue.